O que você está prestes a descobrir nesse vídeo vai mudar completamente o seu conceito de ganhar dinheiro pela internet, isso mesmo. Só pra você ter uma ideia, com esse site que eu vou te apresentar nesse vídeo, você pode ganhar de mil a dois mil reais por dia. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua conta bancária do dia pra noite. É óbvio que você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar pra conseguir maximizar os seus ganhos. Mas com o truque e a estratégia que eu vou te apresentar nesse vídeo, você consegue ganhar de maneira rápida. Então sim, se você está precisando de grana rápida, está passando por alguma dificuldade financeira ou algo do gênero, esse vídeo aqui é pra você. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, já comenta aí embaixo de onde que você me assiste. Eu estou lendo todos os comentários, já queria agradecer de antemão o carinho de vocês, então já comenta aí embaixo. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Ah, e outra coisa que eu até esqueci de falar, olha isso produção, vê se pode um negócio desse. Eu esqueci de falar isso, cara. Tá rolando doação de Pix, doação de mil reais via Pix lá no meu Instagram. Já entra, arrobaandrearen07 e já me segue no Instagram. Então bora lá, eu vou entrar na tela do meu computador, vou mostrar pra você o passo a passo pra você lucrar ainda nesse vídeo. Olha só, eu vou te mostrar o tanto que você pode ganhar com essa estratégia aqui, gente. Só esse projeto, esse trabalho, você pode ganhar de 500 a 1.300 reais. Ou seja, entrou aqui, se cadastrou, fez esse trabalho, bum, de 500 a 1.300 reais vai estar na sua conta. Esse outro aqui embaixo, de 1.300 a 2.600 reais, tá? Tem outros aqui maiores, que daí é claro que você precisa ter uma experiência em alguma área, tá? Mas tem alguns menores que você não precisa de uma experiência. Ou seja, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que não tenha faculdade, experiência nenhuma. E ó, com o seu celular você também consegue fazer, tá galera? Então não, não precisa ser formado em nenhuma área, não precisa falar inglês, não precisa gravar vídeo, nada disso. E também não vai ter que vender nenhum produto, tá? Eu vou te mostrar nesse vídeo um bônus pra você conseguir copiar e colar o que eu vou te apresentar aqui de forma simples e rápida e fácil, sem muito esforço. Vamos lá. Então olha só, por exemplo, esse trabalho aqui, de 100 a 240 reais por hora. Eu vou fazer um cálculo bem rápido aqui, ó. De 100 reais a 240 reais por hora. Vamos colocar 240 reais. Digamos que você trabalhe ali 6 horas por dia, vezes 6. São 1.440 reais em um único dia. Se você trabalha somente 5 dias na semana, na semana você ganhou 7.200 reais, galera. Cara, isso aqui é absurdo. Eu não tenho... Ô produção, não tem. Não tem trabalho melhor do que esse. 7.200 reais, 240 reais por hora. O negócio é absurdo, cara. O negócio aqui é cabuloso, galera. Vamos ver então como é que faz, ó. Vem comigo. Vou mostrar aqui pra você, beleza? Os diversos trabalhos. Só que antes de você entrar pra fazer isso daqui, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai entrar nesse site. Só pra você ter ideia, esse site é brasileiro, tá? E ele tem empresas que patrocinam ela, tá? Empresas como essa daqui, que eu não tô conseguindo ler o nome, tá bem pequenininho, galera. Mas é uma empresa muito famosa aqui no Brasil. Ambev, Clubband, Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, famosa aí, famosíssima no Brasil e no mundo, patrocina esse site. Então sim, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ganhar dinheiro de verdade e eles vão te pagar, tá? Não é nenhum tipo de scam, de spam, nada do tipo, tá bom? Então, a primeira coisa é criar uma conta. Ah, beleza, André, eu vou pular aqui o vídeo e já vou criar uma conta. Não, tá? Você tem que criar de maneira correta. A sua conta vai pra aprovação. Se você fizer errado, eles vão reprovar a sua conta e você não vai ganhar dinheiro. Então por isso que eu sugiro que você preste atenção nesse vídeo, segue o passo a passo pra você ficar comigo até o final. O que eu tô te mostrando aqui vai sim te gerar uma grana, mas é óbvio que você não vai ficar milionário ou vai ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, tá? Isso daqui é só uma renda extra. Agora, se você quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês igual essas pessoas que estão aparecendo aqui na sua tela, eu sugiro que você clique no primeiro link da descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo tutorial ensinando você a ativar uma ferramenta no seu celular que te gera Pix. Isso mesmo, eu sei que parece mentira e tudo mais, mas vou até pedir pro pessoal da edição colocar aqui vídeos de pessoas que eu venho recebendo todos os dias que estão ganhando dinheiro só depois que ativaram uma ferramenta no celular. Dá uma olhada. O total deu 8.926,89 centavos. Eu ia comprar esse carro aqui, ó, o Fiat Punto, que eu tenho sonho desde os 15 a 16 anos. 50k. E o melhor, galera, é que paga no Pix. Confere aí. Se você quiser baixar essa ferramenta no seu celular e saber o passo a passo de como funciona, é só clicar no primeiro link da descrição e também no link que tá fixado aí nos comentários. Voltando aqui no site, pessoal, tem duas formas de cadastro. Primeiro, contratar um talento. E aqui, cadastre-se como talento, tá? Você vai entrar nesse daqui, ó, cadastre-se como talento. Você não vai entrar no contratar talento. Por quê? Porque você não quer contratar. Você quer ser contratado por alguém pra ganhar dinheiro, certo? Então você vai clicar aqui. Aí ele vai carregar pra você a página de dashboard, pra você criar sua conta. Aí você vai vir pra essa página aqui. Ele te dá três opções, que é criar sua conta com o Facebook, com o Google ou com a Apple, tá? Cara, cria com o Google, que é mais simples. Eu vou clicar aqui em continuar com o Google, tá? Eu já tenho uma conta, porém, eu vou criar uma do zero pra te apresentar e te explicar como é que funciona o passo a passo. Então aqui ele te dá duas opções, tá, gente? Sou um cliente ou sou um talento, tá? Você vai colocar sou um talento, beleza? Vai clicar aqui. E aí aqui ele vai pedir seu nome completo, seu e-mail e a sua senha. Então você vai preencher rapidinho. Então beleza, agora você vai estar com a sua conta cadastrada e ele vai pedir algumas informações, tá? Então aqui ele vai perguntar em qual área que você é especialista e tudo mais. Ah, André, eu não sou especialista em nenhuma área, eu não sou formado. Cara, eu não sei nada, não sei inglês, não sei fazer nada. Fica tranquilo que eu vou te dar aqui o macete pra você conseguir executar mesmo assim. Então você vai entrar, se você não tem experiência em nenhuma área, você vai colocar que você é designer em multimídia. Você já vai entender o porquê, tá? Se você preferir, você pode colocar também tradução e conteúdos, tá? Então aqui, ó, se você colocar tradução e conteúdos, eu recomendo aqui em função você colocar redação de artigos ou redação de blog, tá? Vai ser o mais simples ali pra você que não tem nenhum conhecimento. Se você for colocar como designer, design visual ou gráfico. Simples e fácil, você já vai entender o porquê. Vou colocar aqui redação de artigos, então um exemplo. Habilidade, você vai colocar aqui edição de texto. Experiência de 1 a 3 anos, eu recomendo você colocar mais de 10 anos, mas enfim, vai ao seu critério. Aí aqui é o tempo que você quer trabalhar no site, se é projeto full time ou se é projeto com curtas variáveis. Eu vou colocar full time, tá, pessoal? Continuar. Aqui ele vai pedir seu telefone, seu LinkedIn. André, não tenho conta do LinkedIn, vai ter que criar, tá bom? Aí você vai contar um pouco mais sobre você. Vai preencher tudo bonitinho pra ir pra análise. Lembrando, se você fizer errado o seu cadastro, cara, não adianta de nada, você vai ser reprovado e não vai conseguir ganhar dinheiro. Então por isso que eu falo pra você, faz aqui de forma correta. Pronto, depois de você cadastrar aqui o seu perfil, ele vai pra análise, tá, galera? Então coloca bonitinho, preenche ali, tudo sossegado, tá? Agora é só esperar pra aprovação e em até dois dias o seu perfil vai pra análise, tá? Só que eu não vou esperar dois dias pra postar um outro vídeo. Eu vou te mostrar o que você vai fazer quando a sua conta for aprovada. Vamos lá. Quando a sua conta for aprovada, vai aparecer isso daqui pra você. Diversos trabalhos pra você conseguir ganhar dinheiro. Cara, isso daqui é incrível. Olha só isso daqui, gente. Então mostrei pra você no início do vídeo, inclusive. Só que tem muitos trabalhos que você precisa saber inglês, que você precisa, por exemplo, ser um programador e tal, um videomaker, né? Então já é um negócio mais avançado. E o que você vai fazer sem ter nenhuma experiência? Vou te mostrar aqui. Mas antes disso, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo, tá? E já comenta aí embaixo da onde que você me assiste e o que você tá achando do vídeo, hein? Bora lá. Então aqui, ó, voltando aqui no site, você vai pegar e vai vir aqui em categoria de projeto, tá vendo? Vai clicar aqui em tradução e conteúdo. E vai vir aqui em revisão de texto. Por quê, gente? Tem um site, tá? Um botzinho, um hackzinho lá dentro do Google, que você consegue utilizar esse trabalho de forma gratuita, qualquer pessoa consegue fazer. E você não precisa ser escritor, copywriter, nada disso. E você sim consegue ser remunerado, tá? Então, por exemplo, ó, esse daqui, ó, eu tenho quatro e-books na área de saúde e emagrecimento, ó, e ele precisa, no caso, de alguém pra poder ver o material dele. Esse daqui já não dá, ele precisa de um nutricionista. Então a gente não vai utilizar. Você vai filtrar, tá bom? Então, ó, precisamos de um revisor com experiência em conteúdo pra web. Ótima gramática, ó, esse daqui já dá pra você entrar. Você vai receber até 260 reais por projeto. O que eu quero que você coloque na sua cabeça é o seguinte. Se você pega um trabalho por dia, você ganhou duzentão. Se você faz três, quatro trabalhos ali na semana, já é 500, 600 reais, tá, galera? Eu quero, ó, esse daqui também, só pra corrigir, fazer uma correção ortográfica. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai entrar no Google e vai entrar nesse site aqui, ó, chamado Flip. O link vai tá na descrição do vídeo, vai tá lá no meu blog e aí você vai entrar, tá? O Flip, ele é um site que corrige texto. Ou seja, quando você entrar nesse trabalho aqui, por exemplo, eles vão te enviar um texto. Digamos que é esse texto aqui, ó, vou copiar o texto, tá? Então você vai entrar, eles vão te enviar um textão lá, né? Eles vão te enviar por PDF, provavelmente. E aí você vai receber o texto. Aí você vai colar o texto aqui. O que que eles querem? Eles querem corrigir, né, erros ortográficos. Então, por exemplo, eu vou fazer uns erros de propósito aqui, ó. Ó. Só pra gente... Só pra você entender, tá? Aí você vai jogar esse texto aqui nesse site. Ele tá pequenininho aqui, mas eu acredito que dê pra ver, né? Aí você vai clicar aqui em verificar texto. Ele vai corrigir o texto, ó. E ele vai mostrar pra você todos os erros ortográficos, tá? Todos os erros, ó. Em vermelho, em verde, tá? Ó, aqui, ó, tá faltando um acento. Então você vai colocar ali, ó, página. Você vai corrigindo, ó. Ação, tá vendo? Ebook, ó. Aqui, ó, ebook. Então você vai corrigindo tudo. E aí depois que você corrigir todos os erros ortográficos, você vai enviar pro seu cliente. E aí você vai ganhar dinheiro. Eu sei que parece um trabalho bobo, mas ele sim é rentável. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa estratégia. Se fosse você, não perderia essa oportunidade. Gente, aqui no canal, todos os dias eu mostro pra você inúmeras possibilidades de ganhar dinheiro. Seja com o site, seja com o aplicativo. Então talvez possa ser uma excelente oportunidade pra você que precisa de uma renda rápida ou precisa fazer um extra aí pra te ajudar com as contas no final do mês. E é óbvio, se você quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês todos os meses, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e também no link que tá fixado nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.